Bem, pelo sétimo mês consecutivo, o número de contratações foi maior que o de demissões no país. O saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada em outubro foi de quase 71 mil novas vagas. Em outubro, foram criadas 70.852 vagas de emprego com carteira assinada no país. Foi o sétimo mês consecutivo de saldo positivo na geração de empregos. No acumulado do ano, foram criados 841 mil postos de trabalho, 6,45% a mais que no mesmo período do ano passado. É o melhor resultado para os dez primeiros meses do ano desde 2014. Cinco das oito atividades da economia tiveram saldo positivo na criação de empregos, com destaque para o comércio, responsável pela criação de mais de 43 mil vagas. E 23 estados tiveram saldo positivo, com destaque para Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina.